Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando, estejam estudando, estejam aproveitando a vida com saúde. Nós estamos aqui para mais uma aula, meu nome é Ângela e hoje nós vamos falar sobre a temática de profissões. Apesar de muitos de vocês ainda não estarem em uma idade de pensar em relação a uma continuidade de estudos, ao campo de trabalho, é sempre bom a gente saber sobre o assunto pensando em nós mesmos, em uma carreira futura, em uma vida futura, a gente pensar o que a gente gosta, o que a gente tem mais afinidade, se eu sou mais da área de humanas, se eu sou na área de língua, se eu sou na área de exatas, enfim, a gente tem muitos gostos e preferências e se a gente conseguir trabalhar dentro daquilo que a gente gosta, sem dúvida alguma nós seremos muito felizes. Se a gente pensar também sobre a temática de profissões, a gente tem que pensar também para entender essa sociedade na qual a gente vive, entender um pouquinho do dia a dia dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos conhecidos, das pessoas que são responsáveis por nós e daquelas que trabalham conosco. Então, é uma temática bem importante de nós conhecermos. Se a gente pensar em relação a isso, é importante a gente pensar, da onde que vem a palavra profissão? Profissão vem do latim e quer dizer que é a ação e o efeito de exercer um ofício, uma ciência ou uma arte. Na verdade, é o que que é? É o emprego ou o trabalho que alguém exerce e pelo qual recebe uma retribuição econômica, ou seja, eu trabalho e daí eu recebo por isso. A gente não pode deixar de mencionar, a gente sabe que às vezes há muita desigualdade. Tem pessoas que trabalham e ganham milhões. Tem pessoas que trabalham muito e ganham salário mínimo, às vezes menos que um salário mínimo, ou seja, existem desigualdades no mercado de trabalho. Mas a gente tem que pensar, é o que a gente trabalha, é o ofício que nós desempenhamos, são as ações que nós fazemos e que recebemos por isso. Por isso, como eu já disse, é bem importante a gente ter um ofício, uma profissão, um trabalho com a qual a gente se identifique. Para quê? Para a gente ser mais feliz, mais realizado e também sobreviver disso. Continuando, é importante a gente falar um pouquinho sobre o passado também. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é a profissão mais antiga do mundo? Há muitas divergências em relação a qual é essa profissão. A gente poderia falar uma infinidade de coisas, às vezes pode variar conforme o local, mas muitos estudiosos, como eu disse, há divergências. Muitos estudiosos afirmam que a profissão mais antiga do mundo é a profissão de cozinheiro. Se a gente pensar em relação a profissão de cozinheiro, mesmo antes das pessoas terem um local fixo, já falei em outras aulas sobre um termo chamado nomadismo, as pessoas nômades. Nômade é aquela pessoa que não tem um local fixo. Ela vai passando, mudando de local, conforme a situação do ano, conforme os alimentos disponíveis, a caça, enfim. Antes mesmo da agricultura, as pessoas tinham que saber preparar seus alimentos. Então, a gente pensa, isso é há milhares de anos atrás. A profissão do cozinheiro tem inúmeras questões que a gente poderia falar a respeito, mas uma delas diz que é um estudo realizado pela Universidade de Harvard. E após muitas análises arqueológicas, eles chegaram ao consenso de que essa foi a profissão que existiu primeiro, que ela surgiu da necessidade de cozinhar e se preparar os alimentos que eram encontrados. Há, agora vocês vão ficar chocados, eu quando estava pesquisando sobre essa aula, aproximadamente 1,9 milhão de anos já existia essa profissão. Então, se a gente pensar em relação a isso, é óbvio que tem toda a sua importância. Não importa onde que você esteja, você precisa comer. Para você comer, você precisa saber como preparar seus alimentos. Então, é imprescindível a profissão de cozinheiro. Mas, continuando um pouquinho na temática, a gente vai falar sobre outras profissões bem antigas. Se a gente pensar em relação a importância, todas as profissões são importantes. A gente tem que pensar em relação a isso. Independentemente da formação da pessoa, a gente tem profissões, a gente tem funções. Que são imprescindíveis para a nossa vida, no nosso dia a dia. Uma das profissões, por exemplo, é a medicina. Todos sabem da importância do médico, todos sabem a importância da medicina. E se a gente pensar, a gente tem um grego chamado Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Porque foi com ele, foi com os gregos que a medicina passou a se fundar na razão. Logos. Ou seja, se a gente pensar isso, essa reflexão do ser humano, do seu adoecer, do seu corpo, coisas que acontecem, sentir mal, dor, é lógico que tem toda uma importância em relação a isso. A gente tem também, atualmente, no mundo todo, as diversas especialidades. A gente tem aqueles médicos holísticos, generalistas, que pensam na pessoa, no ser humano, por inteiro. Mas a gente tem também aqueles que vão trazer especificidades. Isso começou há muito tempo atrás. Ou seja, não é uma coisa que surgiu depois do início do curso de medicina, enfim. Isso sempre teve a necessidade da pessoa conhecer sobre o corpo humano. A pessoa sempre tem o processo de nascer, de crescer, de muitas vezes adoecer, se seguir uma ordem natural, envelhecer e depois morrer. Então, a gente tem que tentar cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente e aos médicos, os terapeutas, os psicólogos, para nos auxiliar em relação a isso. Então, a medicina também sempre teve uma importância muito grande. Também temos os músicos. Vocês podem ver nessas imagens que a humanidade possui uma relação de longa data com a música. Era uma das formas de manifestação cultural mais antigas. A gente vê aí, por exemplo, nessa imagem, uma delas em relação à representação de música no Egito. A gente tem que pensar em relação a essa questão de músicos, às vezes, para entretenimento. Muitas vezes a pessoa tem o hobby de tocar, de cantar alguma coisa, mas muitas vezes também para ganhar a vida em relação à música. A gente não precisa pensar em relação a personalidades, cantores ou musicistas famosos. São as pessoas que tocam nos barzinhos, que às vezes tocam em uma banda, que tocam em festas, as pessoas que cantam, que compõem. E é uma questão de entretenimento, é uma forma de expressão cultural muito importante. A gente tem que pensar também, importante até no sentido, muitas vezes, político, social. Porque muitas das músicas têm, por meio da sua letra, ou mesmo por meio do seu ritmo, da sua batida, querem passar uma mensagem, querem transmitir alguma coisa. E a música tem esse poder. A gente tem que falar também, falando sobre outra expressão de arte, a questão da pintura. A gente tem as pinturas rupestres, que são pinturas de milhões de anos atrás. E a gente tem aí também, ao lado, um quadro de Vicente Van Gogh. Ou seja, a questão da pintura pode ser pelo simples fato de admirar uma obra de arte, mas a gente tem que também pensar em relação a tudo que ela pode transmitir para a gente. Então, eu falei de algumas das profissões antigas que existem. São só essas? Não, são centenas. Mas a gente tem que pensar um pouquinho em relação a isso. Cada uma é importante numa data histórica, num determinado local. E tem aquelas que são importantes, independentemente do local, da região onde você se encontra e da época. Às vezes com mais importância, às vezes com mais valorização. Mas aquelas, de certa forma, podemos dizer, sempre existiram e continuam existindo até hoje. A gente vai falar um pouquinho, quem sabe vocês lembrem, possam refletir, um pouquinho antes da gente falar sobre isso, algumas profissões que não existem mais. Não sei. Eu, na minha idade, eu consigo pensar em algumas profissões que existiam quando eu era criança, quando eu era adolescente, e que hoje não existem mais. Uma delas eu vou falar. Já eu ainda vou mostrar aqui uma imagem. Mas é, por exemplo, quando eu era criança, ou mesmo quando eu era adolescente, eu ia eventualmente ao cinema. Caso eu chegasse atrasada, ou mesmo durante o filme, às vezes passava uma pessoa com um uniforme estabelecido com uma lanterna dentro do cinema. Às vezes para guiar a pessoa, levar a pessoa até o seu lugar, até a sua poltrona. Às vezes, simplesmente para verificar se tivesse alguém conversando, enfim. Hoje em dia, não existe mais essa profissão de lanterninha. A gente vai falar sobre algumas profissões que não existem mais. Vocês conseguem lembrar de alguma? Vamos lá. A primeira delas que eu vou mostrar é a profissão de leiteiro. Eu não acompanhei isso. Quando eu era jovem, já não existia profissão de leiteiro. Mas o que é isso? Antes, muitas vezes, a produção de leite era uma coisa que não era tão industrializada. Então, as pessoas tinham os animais, ordenhavam o leite e depois... E tinha, às vezes, um processo de fábrica também, mas era muito menor. Então, as pessoas iam e entregavam o leite de casa em casa. Às vezes, em galões, às vezes, em grande quantidade. E, às vezes, uma garrafinha de um litro, que daí deixavam numa cistinha de um litro, dois litros, três litros, conforme o número de pessoas que moravam na casa. Eu lembro que meus pais, a geração dos meus pais, dos meus avós, conheceram muito bem essa profissão. Outra profissão que foi muito valorizada no passado e atualmente existe, mas, obviamente, com o advento da televisão, diminuiu um pouquinho a sua importância, que é a questão dos atores de rádio. Nas décadas de 20, de 30, teve muito sucesso as emissoras de rádio nos Estados Unidos. E, no Brasil, o auge, acho que foi nos anos 40, os anos 50, que foi e teve a era de ouro da rádio. Então, as pessoas, além de toda a questão musical, as pessoas acompanhavam novelas, escutavam novelas, tinham efeitos sonoros e elas queriam, da mesma maneira que atualmente muitas pessoas acompanham novelas na televisão. Naquela época, as pessoas faziam isso por meio do rádio, porque não existia ainda a televisão, ou mesmo quando surgiu a televisão, às vezes era muito caro para muitas pessoas. Então, a gente teve a era de ouro do rádio. Então, os atores de rádio, e também os cantores, obviamente, tinham uma fama e uma importância muito grande. Era uma forma de entretenimento muito comum em toda a sociedade. Outra profissão que existia, e acho que não existe mais ou existe com menos frequência, é a de telefonista. Quando surgiu o telefone, isso em 1870, 1880, precisava de uma central que ajudou a popularizar o telefone. Então, como muitas pessoas queriam ligar ao mesmo tempo, não era possível, não existia um aparelho de telefone, ou, obviamente, não existia celular na época ainda. Então, precisavam as ligações passar, elas precisavam passar por meio de uma central. E nessa central, precisava ter uma telefonista que ia, de certa forma, conectando as pessoas para que elas pudessem conversar. Hoje em dia, devido à tecnologia, obviamente, isso não é mais necessário. Então, a gente não tem mais a profissão de telefonista. Mas é uma profissão que quase não existe, é bem raro de encontrar hoje em dia, mas até recentemente, às vezes tem alguns apartamentos, alguns edifícios comerciais que ainda tem, mas cada ano fica mais raro. É a profissão de ascensorista. O que é a profissão de ascensorista? Ascensorista é aquela pessoa que ficava dentro do elevador, e ao invés de você, hoje em dia, acho que a gente chega no elevador e aperta o número do andar que a gente quer ir, ou se a gente quer descer o andar que a gente quer ir, ou às vezes numa garagem, enfim, no estabelecimento comercial. No passado, não era você. Você entrava no elevador e falava, ah, eu vou no sexto andar, por exemplo, eu vou no sétimo andar. E essa pessoa, ascensorista ou o ascensorista, era quem apertava o botão, muitas vezes precisava, no passado, precisava ter, mexer numa manivela para abrir, para fechar a porta, enfim, tinha essa profissão de alguém que era responsável pelo funcionamento do elevador e ficava dentro do elevador com a gente. Mais uma profissão que não existe mais ou está cada vez menos frequente? A questão dos engraxates. Aqui em Curitiba, a gente ainda encontra engraxates, principalmente no centro da cidade. Quem são os engraxates? São os responsáveis pelo polimento, pela limpeza de sapatos. Então, muitas vezes a pessoa estava indo trabalhar, sujava de lama, sujava de poeira, ou mesmo para dar um brilho extra, parava no engraxate, que era ou a pessoa colocava o pé em cima de um suporte, e daí o engraxate ia lá polir, ou muitas vezes tinha as cadeiras do engraxate. A pessoa sentava lá e o engraxate ficava limpando, polindo, dando brilho, enfim, no sapato das pessoas. Hoje em dia, obviamente, é importante quem usa sapato, principalmente sapato social, precisa ter essa questão de limpeza, de brilho no sapato, mas eu acho que a pessoa tem feito em casa. Essa profissão está, cada ano, menos frequente. E a última profissão que eu vou trazer é a do lanterninha, que eu falei para vocês, que era aquela pessoa responsável por direcionar as pessoas a seus lugares numa sessão de cinema, enfim, auxiliar as pessoas caso precisassem de alguma coisa. Se chegassem após o filme ter começado, enfim, a pessoa ia, para não ter, obviamente, nenhum incidente, uma vez que as luzes estavam apagadas, ia com a lanterna e mostrava para a pessoa onde era o assento dela. Essas são algumas das profissões que, ou não existem mais, ou estão cada vez mais raras. Em muitos lugares, estão até já desaparecidos, em outros, às vezes, ainda existem, às vezes, é bem comum encontrar, mas cada vez com menos frequência. Você lembra de mais alguma? Em diversas outras. A gente vai assistir um vídeo agora que fala em relação a algumas profissões que nós temos, hoje em dia, mas que talvez deixem de existir num futuro muito próximo. Acompanhem comigo. A pergunta de hoje é do Newton Bruno Dalcol. Ele quer saber qual a tendência de extinção de algumas profissões nos próximos 10 anos. Quais seriam essas profissões que seriam extintas? Obrigado pela pergunta, Newton. Bom, tem um estudo recente da McKinsey, feito no ano passado, no final do ano passado. Segundo ele, algumas profissões têm uma tendência quase total, uma probabilidade gigante de que serão extintas. E outras, por outro lado, têm uma tendência também quase gigante de que não serão extintas. Vamos a elas. Segundo esse estudo, atendentes de telemarketing têm 99% de chance de não existirem mais, porque vai ser uma profissão que vai ser terceirizada para a inteligência artificial. Contadores e auditores, 94%. Vendedores de varejo, 92%. Corretor de imóveis, 86%. Maquinistas, 65%. Pilotos comerciais, 55%. Ou seja, em todas essas, é mais provável que essas profissões não existam, ou pelo menos que muito pouca gente as exerça. Isso é importante, porque aqueles que conseguirem reinventar a função e fazê-las de forma diferente, única, especial, talvez alguns poucos, sim, continuem fazendo e com resultados muito melhores do que eles têm hoje. Mas eles vão ser exceção. E tem outras que a probabilidade de extinção é menos do que 50%, mas ainda é relevante. Por exemplo, a minha. Economistas, segundo esse estudo da Maquin, têm 43% de chance de não existir mais esse trabalho em 10 anos. Técnicos de saúde, 40%. E aí vem aquelas que a chance de extinção é muito pequena. Bombeiros, o estudo da Maquin se estima em 17%. É bom lembrar que, por exemplo, quando aconteceu recentemente o incêndio da Notre-Dame, em Paris, foram usados não só drones, mas também robôs que entraram no combate ao incêndio, mas os bombeiros também atuaram. Editores, a chance só de 6%. Engenheiros químicos, só 2%. E educadores físicos e dentistas, uma chance muito próxima de zero. Isso tudo é o que se vê hoje. Mas o que a gente aprendeu é que, da mesma forma que profissões que existem hoje somem, novas profissões surgem. E, normalmente, essas novas profissões são as que mais empregam. Um estudo do Fórum Económico Mundial, também no ano passado, mostrou que das 10 profissões que mais contrataram no ano passado, nenhuma delas existia há 10 anos. Entre essas profissões, a gente tem YouTuber, não havia YouTube, portanto, não havia YouTuber. A gente tem operadores de drone, a gente tem motoristas do Uber. E esse é um caso interessante, porque é uma das que não existia, passou a ser uma das que mais contrata. E, com o avanço dos veículos autônomos, em algum ponto no futuro, vai deixar de existir também. Tem um outro estudo interessante que foi feito que, hoje, duas de aquelas três estudantes que estão entrando na pré-escola, assim que eles saírem, fazendo ou não faculdade, eles vão trabalhar com coisas que hoje, profissões que hoje não existem. Dois em três. Então, é para deixar claro dois aspectos. Primeiro, sim, haverá muita destruição. Aquelas profissões com maior risco de automação ou de substituição por inteligência artificial são as que correm mais risco. Mas, dois, haverá a criação de várias novas funções e profissões, mas que hoje a gente não sabe quais são. Isso é mais ou menos o que acontece em toda a revolução tecnológica, porque sempre a destruição dos empregos é mais clara. Quando surge uma tecnologia nova que faz com que empregos que existiam vão deixar de existir, fica mais fácil olhar para quais são esses empregos. O que é mais difícil é antever o que vai ser criado. E, exatamente por isso, a gente precisa estar preparado para conseguir trabalhar em coisas que a gente não sabe exatamente quais são. Só tem uma forma de fazer isso. Primeiro, desenvolvendo competências amplas, mais gerais possíveis, que possam ser usadas em funções diferentes, em segundo lugar, entendendo esses processos de transformação tecnológica, para que a gente possa, sim, estar melhor preparado para lidar com eles. Aliás, essa é uma das principais razões de existência do AAA, o AAA Inovação. Nasceu exatamente para ajudar todo mundo a estar preparado a lidar com essas transformações e, assim, transformar as próprias transformações em uma oportunidade para cada um dos nossos assinantes e não em um risco. É isso aí. Muito obrigado. Interessante, né? Se concorda com todas as profissões mencionadas no vídeo? Tem algumas que eu fiquei meio em dúvida, mas, enfim, é uma grande tendência do mercado. Se a gente está falando de profissões, eu acho que é relevante a gente falar que muitas profissões têm um conselho específico para elas. O que faz esse conselho? Esse conselho é um órgão que regulamenta o funcionamento dessa profissão, ou muitas vezes até fiscaliza essa profissão para ver se está tudo certo. É um conselho que habilita o profissional, muitas vezes luta pelo salário do profissional, ou seja, há um conselho para cada profissão. Obviamente, nem todas as profissões, mas, enfim, é no sentido de auxiliar e também fiscalizar os profissionais. Outro assunto que eu acho bem importante falar, uma vez que a gente está falando de trabalho, é algo que, infelizmente, acontece ainda com, podemos dizer, uma certa frequência em muitas regiões do nosso país e do mundo também, que é o trabalho infantil. Se a gente pensar em relação ao trabalho infantil, é uma exploração, de certa forma, que acontece com muitas crianças que, muitas vezes, não podem nem ir à escola por terem que estar trabalhando. Muitas vezes, para auxiliar em casa, em relação ao sustento, levar um dinheirinho para auxiliar no sentido de comprar comida, de sobrevivência da própria família, mas o trabalho infantil é contra a lei. A gente tem que pensar, muitas vezes, tem vídeos muito tristes que mostram em relação a isso, às vezes, crianças pequenas que ficam com um trabalho, de certa forma, físico, que exige força, que exige um movimento repetitivo e elas, muitas vezes, não têm a força para desempenhar aquilo, além de não receber nada. Ou seja, a gente tem que lutar. Se a gente souber de alguma coisa, de alguma criança que está sendo explorada por meio de um trabalho infantil, a gente tem que denunciar, porque o papel de criança é na escola, é brincando, enfim, tem uma certa idade que a gente, que todos nós, supomos, devemos começar a trabalhar. Mas isso não é na nossa infância. E eu vou mostrar um videozinho que fala bem em relação a isso. É um vídeo que mostra sobre a questão do trabalho infantil aqui no Brasil. Acompanhem comigo. Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de oito anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia infância. Cristina acorda às quatro da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3 milhões e meio de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado o trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura. Ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum, tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas duas décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e à atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, diz que sem ou procure o centro de referência de assistência social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos, por um Brasil livre de trabalho infantil. Essa questão do trabalho infantil é um assunto muito sério, que eu espero que nenhum de vocês conheça ou tenha passado por isso. Mas, então, a gente estava falando um pouquinho sobre algumas profissões que surgiram há milênios atrás, há milhares de anos atrás. A gente falou um pouquinho sobre o histórico de algumas profissões que estão cada vez menos frequentes. Mas, e a gente também tem que conversar a questão das profissões do futuro. Como assim profissões do futuro? A cada dia a tecnologia muda, fica mais moderna, fica mais rápida, novos equipamentos são descobertos, são inventados, enfim. E é óbvio que isso influencia totalmente no campo de trabalho, nas profissões que existem no dia a dia. Então, tem muitas profissões que existem hoje, que quem sabe há dois anos atrás não existiam. Há cinco anos atrás não existiam. Se a gente pensar, por exemplo, eu sou de uma época em que não existia nem internet. A internet começou já tinha mais de 20 anos. Então, imagine que hoje em dia tem muitas pessoas que ganham fortunas trabalhando, gravando vídeos, trabalhando com internet. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para começar, eu acho que é importante a gente mencionar algo que ficou bem conhecido durante a pandemia, que é o trabalho remoto. Se a gente pensar em relação a isso, sempre houve pessoas que trabalharam das suas casas, que não precisavam ir a um escritório, a um local físico para trabalhar. Entretanto, com a pandemia, como durante muito tempo muitas pessoas tiveram que trabalhar de casa, porque por uma questão de segurança, de saúde, as pessoas foram proibidas de ir aos seus ambientes de trabalho, descobriu-se que muitas dessas profissões, passando a pandemia, não precisavam voltar ao presencial. As pessoas poderiam continuar trabalhando da sua casa. E isso, lógico, tem muitas pessoas que adoram e muitas pessoas que não gostam. Por quê? Porque, de certa forma, diminui um pouquinho do contato social. Ver uma pessoa por meio, através de uma tela, obviamente, não se compara com o presencial. Além do mais, a gente tem que pensar a questão de gastos, afinal, a questão da internet, de luz, como é que fica? Fica por conta, a pessoa vai ter um benefício por conta do seu empregador, uma ajuda de custo, vai vir do seu próprio salário. E eu acho que um dos principais, pelo menos muitas pessoas, eu, por exemplo, descobri muito durante a pandemia, a questão do horário. A gente trabalhando de casa, trabalhando no escritório, muitas vezes a gente desliga o computador, sai do seu escritório, vai para casa, você vai voltar no dia seguinte. Mas se o seu escritório está em casa? Às vezes a pessoa trabalhava muito mais, num ritmo muito mais intenso, tendo menos tempo para almoço, não parando nunca. E a demanda de trabalho foi muito grande. Então, de certa forma, a gente tem os benefícios e as desvantagens de se trabalhar de modo remoto. Mas foi algo que ficou muito, de certa forma, mais evidente após a pandemia ou durante a pandemia. Um outro tipo de trabalho que a cada ano fica mais importante é um que se chama Analista em Big Data. Se a gente pensar em relação a isso, é uma área de conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações de dados, de informações. Ou seja, se a gente pensar, um computador tem uma capacidade tão grande de armazenamento de dados, então precisa de um profissional que auxilie em relação a isso, como organizar, como administrar, como proteger, enfim, como lidar, como interpretar esses dados. Então, é uma profissão que surgiu recentemente e a cada ano tem uma importância maior. Outra profissão que segue nessa mesma linha, que é muito importante, que hoje em dia já é importante e a tendência é que fique ainda maior, são as pessoas que trabalham, por exemplo, com segurança da informação. Eu acredito que todos vocês já escutaram falar sobre a questão de proteção de dados, de hackers, de roubo de informações de uma certa empresa, de invasão de nuvem de informações salvas na nuvem, de dados pessoais das pessoas, que uma determinada empresa perdeu dados de 300 mil clientes, enfim. Isso é algo, é um risco cada vez mais iminente devido à tecnologia, devido à questão da internet, da questão de informação na nuvem, enfim. Então, precisam de profissionais que auxiliem a proteger essas informações, afinal, são informações pessoais e a gente sabe que, da mesma maneira que a tecnologia está cada vez melhor, as pessoas que sabem como, de certa forma, invadir a tecnologia, utilizá-la de um modo negativo, também estão se aprimorando cada vez mais. Então, precisa desse profissional, está sendo cada vez mais necessária a presença de um profissional para ajudar na segurança desses dados. Outra profissão também que está cada ano com uma importância maior é a questão de um biotecnólogo, que pode trabalhar na área de saúde, por exemplo, a gente sabe que produção de remédios, de vacinas, na área de indústrias, por exemplo, na questão de combustíveis, biocombustíveis e outros. Ou seja, essa pessoa que vai estudar, vai fazer experiências e vai trabalhar com isso, pensando o quê? Num auxílio maior para nós diante de toda a tecnologia que existe e também em auxiliando em relação à natureza, em relação ao que existe, em relação à invenção de coisas novas. Se a gente pensar em relação, por exemplo, às vacinas que tiveram, nos últimos décadas, mais de um século, uma importância muito grande, nos últimos anos a gente viu uma rapidez muito grande. Então, a tendência é, com o avanço da tecnologia, isso fica cada vez mais eficiente. E falando de uma maneira geral, quais são os trabalhos essenciais que existem no mundo? Se sabem mencionar algum, qual que é o trabalho mais importante que existe, qual que é a profissão mais importante que existe? Se a gente pensar, trabalho essencial é aquele que é fundamental, que é indispensável, que precisa, que a gente necessita no nosso dia a dia. Então, quais são eles? É aquele, de certa forma, se a gente pode pensar, é aquele que a pessoa estuda muito e daí vai começar o trabalho, o seu trabalho vai ser mais importante. Se estão vendo aí na tela, muitos trabalhos. E poderiam ter dezenas de outros. Mas como que a gente vai definir uma relevância, uma importância? Será que a gente tem aí só os trabalhos que necessitam de uma instrução formal? Ou seja, a pessoa que vai para uma universidade, que precisa de um curso, de um certificado, de um diploma. A gente tem também muitos trabalhos informais, que precisam da prática, da experiência da pessoa. O que é importante saber é, todos têm a sua relevância. Para quem executa e para quem precisa, para quem absorve esse trabalho, faz uso desse trabalho. Então, como eu vou falar, por exemplo, que uma pessoa que tem um estudo, tem uma profissão muito maior que uma que não tem. Se a gente pensar, nossa comida vem de onde? Do homem do campo, de quem trabalha na agricultura. A casa onde a gente mora, precisou talvez de um engenheiro, de um arquiteto, precisou do pedreiro, precisou do pintor, precisou do eletricista. Qual deles é mais importante? Todos eles eram importantes. Então, se a gente falar em relação a isso, todo trabalho, muitas vezes, é essencial, é importante. E é o que muitas vezes coloca o dinheiro, o pão na mesa da pessoa. Então, a gente não pode pensar, puxa, tal profissão é bem mais importante que a outra. Não, todo trabalho tem a sua importância, a sua funcionalidade. Então, a gente tem que respeitar todos. E pensando em nós mesmos, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente goste. A gente tem que tentar, obviamente, fazer isso com tanta responsabilidade e consciência, que a gente consiga, por meio do nosso trabalho, fazer desse lugar um mundo melhor. É o que eu vou mostrar por meio desse vídeo, que fala sobre os Objetivos Globais da ONU. Acompanhem comigo. Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço. E que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande. E agora você vê a Terra. Uma pequena ilha no espaço. Uma composição de água, pedra e solo. Uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas. Água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho. Mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030, teremos um longo caminho. Então, nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos. Então, há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente? Aos amigos que têm ou os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas. Nós temos um só planeta. E devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros. E compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando... É muito importante. A gente tem uma responsabilidade muito grande sobre esses objetivos globais da ONU. E nós somos responsáveis também a tentar diminuir essa desigualdade, diminuir a pobreza, a cuidar da natureza, fazer uso da natureza, mas de uma maneira responsável, pensar em sustentabilidade. Enfim, nós como profissionais, uma vez que a gente está falando um pouquinho sobre profissões, mas como seres humanos. Não é pensar no futuro. É pensar no hoje. Porque se a gente pensar, por exemplo, acontecem tantas tragédias, tantos desastres naturais, será que isso não é responsabilidade nossa? Por uma, de certa forma, exploração desenfreada, por poluição. Enfim, a gente tem que pensar no nosso dia a dia. Não é pensar na geração do futuro. É pensar em nós. Falando um pouquinho sobre inglês, eu vou trazer bem pouco de inglês para vocês, mas vocês vão ter uma responsabilidade muito grande para pesquisar sobre o assunto. Se a gente está falando em relação a profissões, a gente vai falar de jobs. A gente tem outras palavras também, por exemplo, occupation, profession, mas, de certa forma, jobs. Um exemplo de profissão. A teacher. A teacher. I am a teacher. My name is Angela, and I am a teacher. Outra profissão. A mechanic. A mechanic repairs cars. A mechanic repairs cars. A hairdresser. A hairdresser. Who helps us take care of our hair. Pessoas que nos ajudam a cuidar dos nossos cabelos. Enfim, são centenas de profissões que a gente conhece que existem no nosso dia a dia. Eu poderia trazer aqui uma lista de 10, 20, 30 profissões. Enfim, não importa o número. Mas, eu acho que a gente vai dividir essa responsabilidade. Como assim dividir essa responsabilidade? É muito fácil a gente pesquisar em relação a isso. A gente, quem sabe, tem muitas profissões cujo termo em inglês ser utilizado no nosso próprio idioma. Então, a atividade que eu trouxe para vocês é para a gente pensar e pesquisar em relação a isso. O que eu vou fazer em falar em relação a essa atividade? Ela é dividida em cinco partes. Eu vou pedir para vocês pensarem em relação a cinco coisas. Primeira delas, pesquisar sobre algumas profissões. O que elas fazem? Qual é a demanda que as pessoas têm? Qual é a escolaridade, o ensino que elas têm? Qual é a prática, a experiência que elas precisam ter? Depois disso, de pesquisar sobre algumas profissões, se você se identifica mais com alguma dessas profissões. Se você gosta mais, tem mais apreço por uma delas. Se eu pensar, por exemplo, Puxa vida, antes de eu entrar em uma universidade, por exemplo, desde pequena, minha mãe era professora. Eu me via ensinando bonecas, ensinando amigas, enfim. Eu tinha, já me identificava com a questão de ser professora. Então, o terceiro item seria justificar essa escolha. Eu, Angela, por exemplo, pesquisaria sobre diversas profissões. De repente, o que um psiquiatra faz? O que o psicólogo faz? O que o filósofo faz? O que um sociólogo faz? O que um professor faz? A minha identificação maior foi em relação a dar aula. Se eu tivesse que justificar essa escolha, talvez pela questão de ter ido com minha mãe na escola, de ter assistido muitas aulas, de ter outros professores na família e de gostar disso. Entendeu? Para as minhas bonecas, eu era uma excelente professora. E daí, se a gente pensar um pouquinho em relação a inglês, como que é o nome dessa profissão em inglês? Você sabe como que é? Ou se coloca, precisará colocar no tradutor, perguntar para a professora, pesquisar em um dicionário, pesquisar em um livro, enfim. Como que é o nome dessa profissão em inglês? E eu quero também que vocês, juntos, ilustrem e escrevam uma frase sobre essa profissão. Por exemplo, se eu falar em relação a mim, Angela, o que eu sou? Como ele disse para vocês, eu sou uma professora. Então, I am a teacher. I am a teacher. Se eu fizesse um desenho em relação a isso, seria minha prática de sala de aula em relação a isso. Auxiliando os alunos, sentando junto com os alunos, mostrando uma música para os alunos e trabalhando a questão social disso, enfim. Eu ia fazer alguma ilustração em relação a isso. Em relação a você. Coloque em inglês o nome da profissão que você escolheria e faça um desenho em relação a isso. e depois compare com os seus colegas para ver diversos tipos de nomes de profissão em inglês e o que cada uma delas faz. Nossa aula está chegando ao fim. Tem muitas coisas para falar. O que é importante a gente pensar é não existe uma profissão mais importante que as outras. Todas são essenciais, porque fazem bem para a nossa sociedade e são necessárias. Até a próxima. Tchau, tchau. A família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado, nem pensar Tome cuidado ao separar Lixo que não é lixo